Aquela boca sem dente que eu beijava Já está de dentadura Aquela roupa velha que você usava O que é que tem? Hoje é Eu mandei Reformar o barraco Comprei geladeira e televisão E você, e você me paga com ingratidão E você, e você me paga com ingratidão Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente que eu beijava Já está de dentadura Aquela roupa velha que você usava O que é que tem? Hoje é Eu mandei Comprei geladeira e você, e você me paga com ingratidão Sinceramente eu hei de sofrer Você zombou de mim Só fez me aborrecer Sinceramente eu hei de viver Aquela boca sem dente Aquela boca sem dente que eu beijava Aham, 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 já está de dentadura Minha revolta que não reconhece Me fez por você Obra da fatalidade Eu sei desprezado sem saber porquê Só fez me aborrecer Sinceramente eu hei de viver Você zombou de mim Só fez me aborrecer Sinceramente eu hei de viver La, 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 la. Eu counterocial. La, 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 laции. La, 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 la. Aí eu gravei novamente. Novamente o Megueleto chegou na área e me levou lá no VultYYETAL. Meu primeiro samba, como autor. Você quer voltar Mas não lhe darei perdão Eu não posso perdoar A quem magoou Segura, você quer voltar Você quer voltar Mas não lhe darei perdão Eu não posso perdoar A quem magoou Meu coração Se você me ouvisse Não aconteceria Vem de nós assim Grava a separação Mas você insistiu Em fazer tudo errado E com isso acabou Com a nossa união Você quer voltar Mas não lhe darei perdão Eu não posso perdoar Mas não lhe darei perdão Eu não posso perdoar Eu não posso perdoar A quem magoou Meu coração A quem magoou Meu coração A quem magoou A quem magoou Meu coração Nesse novo CD Nesse novo CD 25 anos com a nota do samba Mas não lhe darei perdão Eu não posso perdoar A quem magoou A quem magoou Ou de sabor De ser mais um caso de amor Mais um caso bom Existe tantos por aí Pra se machucar Só pra se ferir Dessa vez Não vamos nos deixar levar Podemos superar Com o corpo de boa vontade Não importa o tempo e o coração Não tem ainda Rádio Jês Mais um caso bom Existe tantos por aí Pra se machucar Só pra se ferir Dessa vez Não vamos nos deixar levar Podemos superar Com o corpo de boa vontade Não importa o tempo e o coração Não tem ainda Rádio Jês Lalaia Jalaia Elai Lalaia 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 Oláia Lalaia Alegria e amor Não sei o que é chorar Alegria e amor Eu não quero ser Uma pedra no seu caminho É um espírito Pra entrar em você Eu não quero ser Uma pedra no seu caminho É um espírito Pra entrar em você O meu desejo é ver a sua Felicidade é ver vocês Curtir o amor Sem se amoucrescer O meu desejo é ver a sua Felicidade é ver vocês Curtir o amor A minha agariza Alegria e amor Eu não sei o que é chorar Alegria e amor O samba vive disso Vive de energia De encontros De lembranças E a falar em lembranças Eu vou até cantar um pagode aqui Porque esse pagode eu respeito muito Foi o pagode que Eu estava no alto do morro do Andaraí Numa quebrada Que se os homens chegassem Todo mundo entrava em cana E de repente O Miguel Neto chegou E me tirou dali Me levou até o forno de quintal E eu gravei esse primeiro samba De meu autorista E o Cido Cavaco Você quer voltar Mas não lhe darei perdão Eu não posso perdoar A quem magoou Meu coração Se você me ouvisse Não aconteceria Entre nós é assim grata A separação Mas você insistiu em fazer tudo errado E com isso acabou Com a nossa união Grande Fundo de Quintal Obrigado Obrigado ao Miguel Neto Obrigado a todos que me ajudaram A chegar aqui